olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá esse ponto ele fica meio que zigue zague tá bom é muito muito fácil ele é múltiplo de 8 mais um então é só fazer 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final acrescentar mais uma correntinha esta carreira uma duas três quatro correntinhas para virar uma duas três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto então agora é só repetir uma correntinha por um no seguinte um ponto alto e vou fazer assim até o final então aqui a segunda carreira uma duas três correntinhas tá então aqui ó no mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar 2 e aqui no mesmo lugar três pontos altos ficando assim com quatro pontos aqui tá agora eu vou vir aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar tá aqui no ponto alto seguinte um ponto alto sem terminar aqui no espaço um ponto alto sem terminar e vou contando aqui já tenho três tá aqui no seguinte 4 no seguinte 5 aqui no seguinte 6 e aqui no seguinte 7 pontos altos sem terminar tá arremata todos ok ok uma lançada então aqui ó já está ocupado então aqui no ponto alto um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 3 4 5 6 7 pontos altos tá agora começa tudo novamente ó aqui no seguinte 1 ponto alto sem terminar aqui no seguinte 1 ponto alto sem terminar aqui no seguinte 2 no seguinte 3 aqui no seguinte 4 no seguinte 5 6 e 7 arremata todos 2 2 2 no seguinte 4 no seguinte 4 no seguinte 4 no seguinte 5 4 no seguinte e 3 4 no seguinte 4 5 6 e 4 no seguinte 5 5 5 5 6 e 7 do seguinte 5 6 e 7 então é assim que vou seguir fazendo esta carreira Então, aqui, para terminar, olha só, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, aqui, nesse espaço, sete. Arremato todos, ok? Então, aqui, olha, na correntinha seguinte, um ponto alto, dois, três e quatro, ok? Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá bom? Então, agora é só voltar à primeira carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, então, aqui, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui no seguinte, e vou fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha. Vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Um, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora, é só seguir fazendo assim. Faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá bom? E aqui, para terminar, uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, eu vou pular um, dois, aqui no último, um ponto alto, ok? Agora, é só fazer a segunda carreira, subindo três correntinhas, e aqui, fazendo mais três pontos altos. E eu começo tudo novamente, tá bom? Então, é isso, é só seguir fazendo essas duas carreirinhas. Então, olha só, como ele fica. Bem bonitinho, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Tchau! Tchau!